Eu conheço o Paul, é o fundador do PES, e eu acredito assim, a paixão que ele tem, é incrível por esse movimento nas escolas, e eu vejo que todo mundo que entra no PES também se apaixona, todos vocês que eu conheço, super apaixonados, engajados, porque também não é um ministério fácil, pastor André, não é, o ministério deles, conta para a gente como que funciona, assim, se a pessoa quer ser um missionário do PES, o que é que ela tem que fazer? Ela custa alguma coisa, paga, como que funciona? Então, Breno, a gente, como organização, a gente trabalha em, por volta de 17 nações ao redor do mundo, eu não sei o número exato, porque a cada semestre muda, porque a gente está plantando novas nações, inclusive agora em janeiro abriu duas novas nações do PES, equipes do PES trabalhando em novas nações na África, em duas nações diferentes na África, mas a gente está nos seis continentes, e a cada semestre a gente abre vagas para missionários jovens irem para servir em uma igreja local e alcançam as escolas ou no Brasil ou em uma dessas outras nações. E o missionário que quer ir só precisa poder dedicar um ano no mínimo de sua vida em tempo integral para servir nas escolas nessa nação e servir em uma igreja local. O PES vai fornecer, através da parceria com a igreja local, hospedagem e alimentação e transporte para o missionário, quando ele está lá. Então, os custos que o missionário tem são custos de visto para quem vai para fora, custos de passagem aérea para chegar no lugar onde vai servir, e aí os custos pessoais de roupa, higiene e tipo de coisa. Exato, o seguro-saúde também. Mas seus gastos no local e o PES que vai fornecer a alimentação, hospedagem e também o transporte enquanto a gente estiver lá. Óbvio que a gente está procurando jovens que estão engajados em sua igreja local, que já servem em sua igreja local, para que a gente possa mandá-los para servir em uma igreja local e alcançar as escolas perto daquela igreja. Isso é interessantíssimo, porque o John Wesley fala, o pastor André, que a gente ama biografias de missionários, o John Wesley fala que é impossível que um missionário que não é bênção aqui, ser bênção fora do Brasil. A luz que brilha perto é a mesma luz que brilha longe, ele diz isso. Agora, não sei se você sabe, mas nós temos aqui uma prova social, uma prova viva do PES Movimento. A gente tem um jovem aqui que foi para o PES, é o Henrique, ele está por aqui? Henrique, vem aqui. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Contando o meu testemunho rapidinho sobre o PES que eu vivi, para mim foi o melhor momento que eu vivi na minha vida, um marco na minha vida de verdade, porque eu nasci num lar cristão, sou de Belo Horizonte, da Central, e a vida inteira nasci numa cela, participando daquela cultura de cristão, e todo cristão, uma hora, aceita Jesus. Mas chega um momento que você tem que escolher viver para Jesus. E foi nesse momento, no intercâmbio, que eu escolhi viver para Jesus de fato. Eu estava ali em Belo Horizonte, que meus pais me falavam, agora você tem que ir para o culto, agora você tem que ir para a igreja, agora você tem que ir para a célula. E aos meus 18 anos, um momento muito decisivo na vida de um jovem, eu fui para a Austrália, decidi fazer um intercâmbio, na verdade, procurei várias possibilidades e opções de intercâmbio, e quando eu fiquei sabendo do peixe, eu nem acreditei. Eu falei assim, poxa, um intercâmbio que eu posso escolher em qualquer país do mundo. E de graça? E é de graça, é mais barato do que eu ficar no Brasil, seria mais caro que estando fora. Eu falei assim, como que isso é possível? Essa análise aí é interessante. E fui mandado para a Austrália, inclusive conheci o Josh no meu treinamento aqui no Brasil, quando a gente começou o treinamento para poder ir para lá. Chegando na Austrália, tinha uma família australiana me recebeu, maravilhosa família, eu converso com eles semanalmente até hoje, me acolheram como filhos, e foi um momento extraordinário para mim. E quando eu estava lá, passei por vários desafios, de uma vida fora das casas dos pais, uma vida onde você tem que escolher as suas próprias decisões, e ali eu entendi que eu tinha que viver uma vida para Deus, que não adiantava eu poder ficar, ah, eu vou porque meus pais vão, ah, eu estou aqui, eu sigo Jesus porque o programa que eu estou. Mas eu entendi, estando sozinho naquele ambiente ali, eu entendi que Deus tinha um direcionamento para a minha vida, e missões é isso. A gente cede muito, mas, no final das contas, quem recebe mais é para quem vai. Agora, te perguntando, para a gente que sai daqui, para ir para um outro país, conversar, o pessoal te recebe bem? O brasileiro, eles recebem muito bem. O brasileiro, onde que vai, o pessoal ama conversar. A gente é diferente. Primeiro que as pessoas fora do Brasil, principalmente europeus, são mais travados, não têm um relacionamento tão fácil com pessoas que não conhecem, mas o brasileiro tem, e eles sabem disso. Então, quando ele vê que você é brasileiro, já chegam, e o futebol? Pelé? Cadê? Começam a falar, e o assunto primeiro é esse, e eu, que não sou muito dentro do futebol, não sabia conversar nada disso, mas era o primeiro assunto. Aprendi a falar com eles sobre isso, porque era como eu conectava com eles. Então, eles recebiam muito bem, o brasileiro muito bem. E hoje você indica, para o jovem que está assistindo a gente, na sua casa, você indica o peixe, para que ele tenha uma experiência com Deus? Com certeza. Eu falo assim, uma experiência que toda pessoa deveria ter na vida, é uma experiência de intercâmbio. Primeira coisa, mesmo que não seja cristão, deveria ter um intercâmbio. E quando existe um intercâmbio cristão, não tem nada melhor do que isso. Nesse momento que eu vivi ali, eu falo assim, se eu não tivesse conhecido isso, eu não sei como minha vida teria sido hoje. E para todos os jovens, eu falo, deve ir. E eu queria muito que o peixe fosse assim, estampado para todo jovem, como um caminho a ser trilhado na vida de cada um. É um momento marcante na nossa vida, onde a gente vive ali, entregando o nosso primeiro ano para Deus. Não sei se você sabe, mas o Peixe Movimento, hoje nós temos uma parceria do Last Call, com o Peixe Movimento, de levar 100 jovens brasileiros, são cinco países, que a gente tem preparado para receber, você que é jovem, que tem a idade de quantos anos? De entre 18 e 30 anos. De 18 a 30 anos. Você pode, você só vai pagar a sua passagem, você tem que falar o seu inglês, ou o idioma do país que você vai, e passar um ano ali, na experiência, dentro das escolas. É incrível. Essa meta nossa, do Last Call, de 100 jovens, já, já nós vamos bater essa meta. Com certeza. E aí E aí E aí Obrigado.